É simples, como o giro da terra e todo o beijo É simples, como o fim de filme sem desfecho É simples, como a confecção de um índice É simples, como se livrar de um velho vício É simples, como escrever um livro best-seller É simples, como não querer saber mais dela É simples, como destruir fotografias É simples, esquecer o amor que foi um dia Elementar, meu caro amor, amareci 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 É simples, como eu lhe sisto de uma vez É simples, como saber falar com português É simples, fazer gols iguais aos de Belém É simples, não querer também quem não te quer O quanto se quer É simples, esconder o choro todo na garganta É simples, fingir que a tristeza não é tanta É simples, esquecer tudo que foi da gente É simples, simplesmente ser indiferente Elementar, meu caro amor, amareci Elementar, meu caro amor, amareci Elementar, meu caro amor, amareci E principalmente Definitivo, sim Olha, amareci É simples, é simples e isso É simples e isso É simples É isso Obrigada.